E eu, só escutando e maquinando, eu achando que era a oportunidade de estar de frente com os três. Que seria o momento certo. Ao que esses três tiverem na minha frente, eu ia matar os três com duas armas. Pensando. Aí Tim Lopes, cheguei pro Tim Lopes e falei assim, Tim Lopes, tudo bem. Eu aceito. Eu faço esse desafio, mas eu quero os três na minha frente. Eu quero esses três na minha frente. Se você conseguir fazer, convencer esses três, eu aceito. Aí Tim Lopes foi até Romão Gomes, ex-militar. Conversou com esses dois PMs. Esses dois PMs, eu aceitava esse convite. O motoboy, ele estava no presídio do Amaral. Esse motoboy, aceitou. Naquele dia, ao sair do meu quarto, eu estava passando pelo quarto do meu filho, do Ives. Me deu aquela vontade, me deu aquela vontade de conversar com o meu filho. Entrei, fechei a porta, peguei uma vela, fechei, acendi, ajoelhei e comecei a conversar com o meu filho espiritualmente. Eu sei que você não morreu. O que morreu foi a matéria. Mas antes disso, eu sei que está aqui com a gente. Você é um menino feliz. Me fazia seu pai ser feliz. Eu quero que você continue sendo feliz. Eu sei que você está pedindo o papai perdoado. E eu vou fazer isso para você filho. Porque papai, sabe que foi uma missão que você veio fazer aqui. Eu sei que papai, papai já está entendendo que a sua missão é ensinar seu pai perdoado. Eu sei que você quer falar comigo do perdão. E para você ficar feliz filho, eu vou fazer isso para você. Eu quero que você continue sendo esse menino, esse anjo dourado, feliz. Aquele momento, ajoelhado, eu trouxe a imagem daqueles três e comecei a fazer oração do perdão. Essa oração do perdão começa assim. Eu lhe perdoei, você me perdoa. Eu e vocês são um só perante Deus. Eu amo, você me ama também. Eu e vocês são um só perante Deus. E falavam o nome de cada um deles. Me concentrei tanto nessa oração do perdão Que fiquei uma hora e meia ajoelhado Fazer essa oração do perdão. Quando terminei, que apesar de nem a perna Já estava, já tinha acabado. Despedi da minha esposa E ela falou uma palavra certa Vai com Deus Enquanto você estiver indo lá Eu vou estar no quarto do nosso filho Fazendo oração para você Que essa energia te leva até você E fui E agora é Quando eu vejo Aquele muro enorme naquele presídio Aí caiu a ficha Eu falei, meu Deus O que que eu vim fazer aqui? O que que estou fazendo aqui? Foi naquele momento Foi naquele momento Que eu Cheguei pro pessoal lá Me ligou Falei, pessoal me dá um tempo aqui Que eu quero Conversar com alguém E lá na frente Eu vi uma arma Caminhei com essa arma Eu coloquei minha mão no tronco E mais uma vez Conversei com Deus Falei, Deus Se realmente O Senhor Que estiver comigo Aqui O Senhor entra comigo lá dentro Porque realmente Eu não sei o que vou fazer com essa pessoa Ao que estiver na minha frente Eu só peço três coisas pro Senhor Que o Senhor me dê força Que me dê sabedoria Mas que me use Principalmente Como seu instrumento Porque só o Senhor Vai poder me amparar Vem comigo Eu entrei Eu entrei Eu entrei numa sala pequena Tinha uma mesa E duas cadeiras Quando eu olhei aquela cadeira Eu falei, essa é a minha arma Olha que aquele rapaz Entra As portas se trancarem Eu vou matar essa pessoa Eu sentei Depois eu estomei No alto Eu sentei Então comecei a tremer E sentia Que o rapaz Estava vindo pelo corredor Naquele momento Eu sintonizei mais uma vez com Deus E eu Nesse programa que vocês vão assistir É um programa verdadeiro É onde eu estou Com o rapaz Conversando Com ele Chegou a hora da verdade Frente a frente Um pai que perdeu o filho Num sequestro E um dos matadores da criança O reencontro Parte de um projeto apoiado Pela pastoral carcerária É uma oportunidade Para que vítima e curvado Passem a vida a agir Estas imagens foram feitas Com o universal Iluminismo IJ Os negócios O pai dele E entrei Massataca Ota tinha contratado Seguranças No fim de agosto de 97 Um empregador Bate a porta Na casa do comerciante A empregada E a filha De Massataca São vendidas Ives é levado refém Onze dias depois As investigações Levam A prisão Dos sequestradores Uma surpresa Eles eram Seguranças Contratado Por Massataca Mas uma Revelação Chocou O país Ives foi morto E enterrado Debaixo Da cama Da filha Do sequestrador Silvio da Costa Batista E não teve um dia Um dia De negociação Sequestrando Na sexta-feira E mataram No sábado Hoje Silvio Cumpre pena No presídio De segurança Máxima De Avaré Ele e mais Dois cúmplices Os ex-PMs Paulo de Trácio Dantas E Sérgio Eduardo Souza Foram condenados A 43 anos De cadeia Por crime hediondo O reencontro do presidiário Com o ex-patrão Foi imediado pelo coordenador da pastoral de Ocesana Anísio Vicente Com o outro cabelo Qual o problema que ele consegue Sequestrar a outro dele E matar ele O problema é ter seu filho Antes de chance de me defender Mas Por que ele te mexeu? Quando a gente fez esse assalto na sua casa A gente não sabia o que ia acontecer no final desse assalto Seu flor Uma viva assassinada Uma viva acidente Defendente Foi um acidente O que é um acidente? A água disparou. A água disparou. Não matei sofrer. E qual é o motivo? Deu ser também? Conhecer ou pode evitar-se? Defender ele? Eu sei que fica sem sede. Eu sei que você está sendo mais bom. Eu nunca te conheci. Eu nunca te conheci. Sabe? Eu conheço ou pode evitar-se. Ele é fazer a segurança. Não é lógico. Eu acho que a entrega. Do sequestro. Pode não terminar. Eu não posso responder isso. Eu tenho certeza. Que Deus está no meu lado também. Para não fazer aquilo. E muita gente faz. A justiça passa uma pergunta. A senhora o assessor nunca me conheceu. Eu não me ouço. Eu sou para ter a certeza. O homem que está na frente do Senhor. De coração. Então, por isso que eu tenho essa dúvida. Eu vou deixar. Esse livro para você. A vida do episódio. Para você acreditar. Aqui tem oração de perdão. É duro para mim. Certo? É duro. Num bairro. Vem aqui pedir perdão. É fácil salvar o inimigo. O difícil. É salvar o inimigo. Mas eu estou aqui. Para te salvar. É um crime que merece. É um crime que merece uma relação. Merece, né? Ou seja, você vai reconhecer o seu crime. Minha parçada do crime. Eu não reconheço. Se está certo. Eu acredito em você. Pois que. Eu estou feliz. Agora. Os dois parceiros seus. Ele está se escondendo. De mim. Não teve. Não teve. Não teve. Coragem. Não são homens. De me enfrentar. E você teve esse coragem. Mas eu não gostei. Essa força que você teve. É só falar feliz. Porque você foi a única pessoa. Que eu disse. Que eu não matei seu filho. E gostava da pessoa que está acreditando. Pelo menos isso de morte está acontecendo. Nem a justiça não tem mim. Mas o próprio pai da. Uma criança está imprimando. Acreditando em consenso. Esse crime. Esse homicídio. Isso me conforta bastante. Isso. Você pode ficar perdendo. Eu só quero que você. Cumpra. Os seus danos de prisão aí. Eu faço isso. Pela. Alegria que tem meu filho. Meu filho vai. É cara. Mas. Eu não me. Não sei o que quer dizer. Tá? No mundo de vitória está alegre. Hoje está nós. Com certeza. Com certeza. O comerciante luta agora. Para transformar 30 de agosto. Data em que o filho foi morto. no dia nacional do perdão. Vocês viram aí? que se eu não tivesse conversado com Deus não tivesse pedido a Deus a força, a sabedoria pedido a Deus para me usar o instrumento dele se eu tivesse entrado com o meu égão com a minha força nada disso teria acontecido tudo que eu estava frente a frente com a saciedade do meu filho ele falando as mentiras eu não tive mais vontade desse garante eu fiquei tão calmo ali naquele momento que parecia que Deus estava do meu lado que aquela reação de pegar já não tinha mais quando a gente perde sabedoria força a força foi de despedir segurar na mão do assassino do meu filho tudo aquilo Deus me deu tudo quando ele ia voltar para a sala dele já não estava gravando chamei e falei assim seu apesar que eu não te conheço você tem uma filha não é seu quando eu falei que ele tinha uma filha ele se assustou você tem uma filha mais ou menos cinco anos de idade eu conheci ela dentro do fórum você sabe o que você fez com o meu filho é que era contrário para a sua filha eu desejo que ela cresça que ela tenha um casamento muito feliz que tenha muitos filhos o que meu filho não vai poder dar mais pra mim o que você tinha na vida dele você pensou que eu ia fazer a mesma coisa o que você fez com o meu filho pelo contrário do que a felicidade dela aquele momento ele chorou o que você fez com o meu filho